Minha mãe já capou, pronto, aí falou minha língua, minha mãe já capou o gato, vocês acreditam? Saiu com a deisa pra, vai tomar um caldinho, eu tô naquela fase sabe, pensando em filho né, é ao mesmo tempo que me vem muito forte a vontade de querer ter filho aí, do nada vem, mas e aí, o que é que vai mudar na minha vida? Tudo né, e aí eu vou ter que levar pra escola, e aí eu vou ter que educar a criança, e colocar princípios e valores, e aí se eu quase não tenho nenhum, tô brincando, mas eu penso sobre isso sabe, tem mim, e eu fico me perguntando as vezes, como a pessoa tem filho assim do nada né, pô, como a maioria das pessoas, pau, pô, engravidou, e aí, ah, um avalanche, né, você cria outra pessoa, pô, sabe, do nada, tem gente com 17 anos, 16, 15, acaba tendo filho, e aí você cria uma outra vida ali, e eu aqui com 30, me perguntando, aí ao mesmo tempo eu digo, meu Deus, será que, que, eu tô mais carinhoso, eu tô mais carinhoso, tô mais receptivo pro amor, mas ao mesmo tempo eu sei que ainda sou, eu ainda preciso ser mais, sabe, sentir mais ainda, eu digo, será que, será que, será que tem, meu amor tá todo guardado aqui dentro, que eu vou dar pro meu filho, que o pessoal diz que é um amor diferente, né, do seu amor que você sente pela sua mãe, do amor que você sente pelo seu filho, diz que ainda é mil vezes maior, então imagina, o amor que eu sinto pela minha mãe, já é gigante, então eu acho que no fundo eu vou virar um pai babão da gruta, quer um cuscuzinho, salsicha, mas é isso, eu tô, tô nesse dilema aqui, sabe, nunca pensei, sempre na minha cabeça eu não ia ter filho, nunca, aí eu fico, meu Deus, eu quero um menino, eu quero uma menina, e aí, cara, aí também um testamento, né, que eu fiquei muito tempo me perguntando, eu sou adotado, aí eu pensei, mas eu quero, eu quero adotar, eu quero ter os meus, e aí eu cheguei numa conclusão, junto com o Lucas, né, eu quero primeiro ter meu mesmo, sabe, do meu Gênesis, escolher uma, né, não escolhe, na verdade, uma mãe de aluguel lá fora do Brasil, mãe de aluguel que chama, né, eu quero, aí no futuro, provavelmente eu adote, mas quero começar com alguém que saiu inteiramente de mim, eu sei, pelo fato de eu ter sido adotado, eu poderia querer logo adotar, de princípio, mas não, eu quero fazer o contrário, essa é a minha vontade, estou mais confortável assim, e quero saber como é alguém que sai de mim, sabe, aí, provavelmente o pai é que tá aí, é que a gente tá chegando nisso, se serão dois, que o Lucas também quer um, que venha com, né, com o sangue dele também, né, muito maluco isso, tô dividindo com vocês, assim, quais são os meus, os meus pensamentos desse, desse último ano que se passou e agora tá cada vez mais forte, é, acho que é por isso também que eu me empolguei tanto com a casa de São Paulo, meu Deus, eu vou ser pai, eu acho que eu me, eu fico assim pensando, eu acredito, tô pensando muito nisso, sem resenha mesmo, tô falando de boa com vocês, que vocês sempre me acompanharam aqui, sempre tiveram junto, eu acho que... sabe como é, vai ser uma nova fase, assim, na minha vida tão gigante, uma pessoinha aqui, dou duas, correndo pra lá e pra cá. Mas tem uma coisa também, sabe, aí às vezes eu fico me perguntando, passa isso na minha cabeça também, será que tu querendo ser pai, porque os 30 anos tá aí, aí todo mundo fica desinheita, tem que ser pai, tem que ser pai, aí acaba virando uma ideia das pessoas, mas ao mesmo tempo eu me vejo mais paternal, confuso. De uma coisa você tenha certeza, só não é pela internet, senão eu já teria tido há muito tempo, ó, do jeito nenhum. Eu acho que a questão dos 30 anos me movimenta mais do que isso. Tu não se cansa não, mulher? Hã? Você faz sim. De ser a mulher mais linda desse universo. Às vezes eu me pergunto, Deus, por que você me concedeu com tanta graça? Aí algumas amigas nossas disseram, não, a gente é mãe de, na maior boa vontade, óbvio, mãe de barriga de aluguel pra vocês, só que aí a gente não quer não, porque vai que vai se apegar à criança, né? Tipo, come mais, vai se apegar à criança, não vai saber separar, entendeu? Oxe, cabeça de gente é a gota, meu amigo. Entendeu? Aí não, tem que ser de fora mesmo. Toda vez que você se perguntar se o dinheiro traz felicidade, você vai responder assim, felicidade eu não sei, mas beleza trouxe, viu? Não vou mentir pra vocês. Oxe, tá doido, velho. Oxe, não é não, tô bonito não. Oxe, eu gosto demais de ser bonito, homem. Gosto demais de ser bonito, você é doido, hein? Olha essa pele, bochechinha rosada. Hum, coisinha mais linda do mundo. Tá doido, hein? Assim, felicidade não sei se tem mais não, mas beleza, você compra. Por isso que eu digo a vocês, gravem, vão pra internet, se joga, não pague até ganhar seu dinheiro, entendeu? Porque assim, se você não se importa, ok, se você se ama do jeito que você quer, eu também sempre me amei, mas quando eu consegui, porra, mexer numa coisinha ou outra, sabe, nunca fiz plástica de nada. Tô me amando muito. Cê é doido, hein? Ajeitei meus dentes, que era tudo pequenininho, dentinho de rato, sabe? Ajeitei meus dentes. Sou muito feliz com isso. Porque a gente sempre tem uma coisa que a gente quer mexer, né? Mas que a gente se ame muito. Ajeitei meus dentes, meu queixo, né? Como era, tipo assim, uma carinha de agulha, de mosquito, da dengue, entendeu? E olha que eu já me amava. Olha lá, minha pele. Parece que eu tô mais novo hoje de quando eu era novo. Meu sol quente rachando, né? Obrigado, Deus. Tô bonito. Fica me olhando, eu sei. Pode olhar, deixa o destino. Pode olhar, de boa. Ninguém vai me julgar, não. Pode olhar. Pode admirar. Não é o mais bonito de todos, mas é um gato, um gatinho. Entendeu? Ó. É só o cabelo, viu? O cabelo também não se pega nem mais, não. O cabelo é, deixa baixinho, porque isso aí eu não vi dinheiro ainda deixar... Deixar a raiz do jeito que você quer, não. Mas o resto você organiza. Hum? Rapaz, rapaz, tá desinchando cada dia mais, ó. Você vê o que uma papada não faz de macho. Dica, velho. Ó. Entendeu? E olha que eu tô sendo ousado. Não tô nem usando o negócio direito. Como é que pode, velho? Aquilo dali me envelheci uns 5 anos. Antes. Até.